Estamos nos festejos do Natal, mas Nova Friburgo já está em ritmo de samba. O último final de semana foi de lançamento do CD da Liga e Eleição da Corte do Carnaval. Foi com chuva que Nova Friburgo recebeu a nova Corte do Carnaval. Quatro candidatos e cinco passistas entraram na competição. Mesmo com o mau tempo, não faltou samba dos participantes. E receber a coroa e a chave da cidade é tarefa de muita responsabilidade. Muita responsabilidade e amor ao Carnaval Friburguense, que é uma grandiosidade o nosso Carnaval. É um respeito muito grande para esses carnavalescos que tiram leite de pedra. E muito respeito, muito amor e muita garra que esse Carnaval Friburguense, o Carnaval da família é lindo. Que continue incentivando as pessoas do Carnaval a não deixar parar o Carnaval, deixar o samba morrer, como a gente vem dito já desde o meu reinado. E aproveitar o máximo, aproveitar o máximo que a gente vai gostar. Jurados apostos e é hora do show. Ao som dos sambas friburguenses, nem mesmo o palco molhado atrapalhou. A cada entrada, os candidatos demonstravam empolgação. Entre os homens, o samba no pé e o jeito malandro, deu a Eduardo Moraes da Unidos da Saudade o título de Rei Momo de 2016. Muito samba no pé, a brilhantar esse Carnaval com humildade e alegria. Acho que é o que precisa para esse Carnaval de São Paulo. E a coroa ficou com Pâmela Jordão, do bloco Globo de Ouro. A bela morena entrou segura e com um sorriso aberto. Encantou a torcida da Vila Amélia com graça e elegância. E ela já tem planos para o reinado no próximo Carnaval. Espero fazer um reinado maravilhoso e fazer com que o Carnaval de Friburguo cresça, que venha mais gente para a nossa cidade, para a gente fazer um Carnaval com paz, com alegria, sem briga, sem violência, mais respeito, menos preconceito e tudo isso bom. A apresentação ganhou um coloído diferenciado com as sombrinhas do público que foi conferir o desfile. A Liga organizou a festa, que foi aberta na sexta-feira, com o lançamento do CD oficial do Carnaval. Temos certeza que o Carnaval de 2016 vai ser um Carnaval belíssimo. Todas as escolas e blocos estão se preparando maravilhosamente. E vamos fazer um belo Carnaval. Nessa parceria da Prefeitura, com a Liga, as escolas, todos trabalhando juntos, nós vamos, apesar de todas as crises, vamos fazer um lindíssimo Carnaval em 2016.